Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, também com certificado de atuação em medicina fetal pela FEBRASG-AMB e tenho formação também em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, mas confesso que só exerço a nutrologia na minha especialidade de mãe, que é, literalmente, a ginecologia e a obstetriz. Estou começando uma série de discussão de artigos científicos que considero importante e não deixarei de falar um pouquinho sobre esse bombástico trabalho que foi um boom, literalmente, nos Instagrams de diversos colegas profissionais de saúde, que causou um espanto muito grande na população mundial, quem sabe até na própria população brasileira. Foi um estudo publicado por incrível que pareça, no dia 1º de abril de 2016, dia da mentira, e o título do trabalho é folato plasmático materno, níveis de vitamina B12 e suplementação vitamínica, polivitamínica durante a gravidez e o risco de transtornos do espectro autista numa coorte de nascimento de Boston. Vamos discutir um pouquinho esse trabalho. Esse trabalho foi publicado nesta revista científica, que, dentre as revistas de biologia, não na revista médica propriamente dita, mas é um importante periódico na área de biologia. Aqui estão os links e aqui a gente vai ter, na verdade, teve um congresso de autismo, que esse trabalho foi publicado na forma de resumo, de pôster. Então, o trabalho que a gente vai discutir, que foi, que motivou toda essa repercussão midiática, ele, na verdade, foi uma apresentação de trabalho científico. A gente vai discutir tão somente um abstract. E qual foi o pano de fundo, qual foi o background para este estudo? Então, vamos lá. O papel da nutrição pré-concepcional e pré-natal no desenvolvimento do transtorno do espectro autista é pouco estudado. A ingestão adequada materna de ácido fólico é um importante fator protetor contra defeitos do tubo neural nos descendentes. Porém, permanece incerto o seu papel no transtorno do espectro autista. Esse foi o pano de fundo em 2016 para este trabalho. E qual foi o objetivo deste trabalho? O objetivo foi para entender as relações entre suplementação de polivitamínicos durante a gravidez e biomarcadores plasmáticos materno de folato e vitamina B12 mensurados, presta atenção aqui, 24 a 72 horas após o parto e o risco do transtorno do espectro autista nas crianças nascidas dessa corte. Então, ponto super importante e crucial. A avaliação do folato sérico da vitamina B12 foi realizada, foi medida 24 até 72 horas depois do parto. Vamos para a metodologia. Os dados deste trabalho são da corte de Boston, um estudo prospectivo e longitudinal que recrutou uma população minoritária de mães de baixa renda no Boston Medical Center e que foram seguidas do nascimento até a infância no período de 1998 até 2013. E aí, com base nos registros médicos, as crianças foram diagnosticadas como tendo transtorno do espectro autista, se aconteceu em 107 casos, ou caracterizados como crianças típicas em 1284 casos. A suplementação de polivitamínico, a ingestão de suplementos de polivitamínicos maternos foram analisados e as coletas das vitaminas, ácido fólico e B12, foram realizadas 24 até 72 horas. Então, níveis plasmáticos de folato, vitamina B12 e homocisteína foram analisados e também o genótico MTHFR também foi determinado. E a partir daí, estabeleceram relações em relação à parte estatística para ver a questão da significância estatística e algo mais específico, que não cabe uma discussão mais aprofundada. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências encontradas no trabalho. E quais foram os resultados? Houve uma variabilidade considerável na frequência de uso dos polivitamínicos e níveis plasmáticos entre as mães nesse estudo. A suplementação de polivitamínicos entre 3 e 5 semanas, desculpa, 3 a 5 vezes por semana foi associada a um risco significativamente baixo de transtorno do espectro autista no seu descendente em todos os trimestres de contudo. Contudo, quando o nível plasmático de folato e vitamina B12 analisado, o nível plasmático de polivitamínicos entre 3 e 5 vezes por semana foi associada a um risco significativamente baixo de transtorno do espectro autista em todos os trimestres. Contudo, quando o nível plasmático de folato e vitamina B12 foi analisado, altos níveis de vitamina B12 acima de 600 picomol por litro foi associado com um risco aumentado significante de transtorno do espectro autista. E também quando os níveis de folato foram aumentados acima de 159 nanomol por litro, isso também esteve associado com um aumento no risco do transtorno do espectro autista. O risco também foi maior naquelas crianças cujas mães possuíam um nível alto de folato plasmático e de vitamina B12. O risco de transtorno do espectro autista nas crianças não diferiu baseado no genótico MTHFR. A homocisteína, os níveis de homocisteína também não foram fatores preditores nos descendentes do risco de transtorno do espectro autista. A homocisteína é um aminoácido que tem a ver com a metilação do DNA, sabidamente quando você tem um aumento da homocisteína, você tem a redução no processo da metilação, daí porque sabidamente é um importante marcador no ciclo do ácido fólico. E o MTHFR é uma enzima que é responsável pela metabolização do ácido fólico nas suas formas mais, digamos assim, ativas, particularmente a transformação em metileno tetraído folato, 5-metil tetraído folato, também conhecido como metil folato. É um importante genótipo associado com o risco do transtorno do espectro autista e também com defeitos do tubo neural. Mas vamos lá. Conclusão do trabalho. Nessa população de minorias, lá na coorte de Boston, nós observamos um risco elevado de transtorno de espectro autista associado com níveis de folato plasmático elevado, materno e mais do que o COTOP, o limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. contudo, a suplementação materna foi protetora. O excesso de vitamina B12 na gravidez também mostrou associado com o risco maior de transtorno de espectro autista nos descendentes. O risco de transtorno de espectro autista foi alto nas mães que tiveram ambos o folato e a vitamina B12, esses níveis elevados. E os nossos achados, eles recomendam uma investigação adicional a respeito da necessidade de identificar os níveis otimizados, tanto de folato como de vitamina B12, para maximizar os efeitos benéficos e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos do excesso e também sua associação com os efeitos adversos, como é o caso do transtorno do espectro autista. Bom, o estudo foi financiado. Aqui tem uma tabelinha que mostra que a suplementação de 3 a 5 vezes por semana de polivitamínicos nos 3 trimestres foram protetores para o transtorno do espectro autista e isso sim, essa sim é a principal conclusão do trabalho, mas óbvio que eles encontraram e jogaram para a mídia essa elevação dos níveis de ácido fólico e de B12 após o parto, bem como a própria associação entre os dois e o risco maior de autismo. Apesar de ser um estudo populacional, nós precisamos considerar alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é por que a dosagem das vitaminas foram realizadas após o parto. Qual é o sentido, pelo amor de Deus, de você querer dosar essas vitaminas após o parto? Às vezes a gente pega, poxa caramba, são pesquisadores estudiososíssimos, tem diversos trabalhos na literatura, a gente respeita uma revista até com um fator de impacto relativamente grande, mas assim, clinicamente, qual o motivo de você dosar vitamina B12 e ácido fólico após o parto? Para mim não faz sentido. É muito estranho, inclusive, realmente, para você ter um nível elevado de ácido fólico e B12 depois de um sangramento, depois do parto, independente, inclusive, porque se for cesariana, geralmente sangra mais do que o parto normal, não foi classificado nenhum tipo de anemia. Eu sei lá se, de repente, vou só soltar uma hipótese, de que as mulheres que tiverem hemorragia pós-parto, de repente, tem uma associação maior com o transtorno do espectro autista, né? E aí, sei lá, essa dosagem, ela pode ser completamente errônea aí, eu não sei se... não fala no trabalho se as mães foram transfundidas, não fala no trabalho quais eram os níveis no pré-natal mesmo, aí sim eu acho que é importante de ácido fólico e vitamina B12. Eu mesmo, eu avalio desde 2014 o ácido fólico, a vitamina B12, a homocisteína, a vitamina D, antes de engravidar e nos três trimestres de gravidez, porque eu considero que essa avaliação da metilação do DNA, ela é tão importante quando você analisar as sorologias para cito-megalovírus, que inclusive a gente não pode fazer nada, para a rubéola e também para a toxoplasmose. Então, para mim, avaliar a metilação do DNA é avaliar essas dosagens dessas vitaminas antes do parto. Até para você suplementar de uma forma adequada, porque ela colocou, o trabalho colocou no mesmo balaio, quem suplementava duas ou cinco vezes por semana. E qual era o polivitamínico que foi utilizado? Qual a dose do ácido fólico desse polivitamínico? A gente não sabe. Eu não sei se tinha 400 microgramas. Não tem descrito nada no trabalho. É um resumo. Então, assim, muito cuidado com a avaliação desse trabalho. Não faz sentido para você avaliar o status materno de vitamina, você dosar depois do sangramento importante, pelo amor de Deus. Vamos analisar outro ponto no trabalho. E aí, justamente, que eu acabei de falar, né? Por que não analisou nos três trimestres de gestação? Aí você veria se esse ácido fólico e B12 estavam realmente elevados. Já se sabe que deficiência, sim, de ácido fólico, B12, vitamina D e até a questão do ômega 3 são fatores de risco para transtorno no espectro autista. Inclusive, quem trabalha com autismo faz essa suplementação bem personalizada. Lógico, muitas vezes no ácido fólico você faz uma forma bioquímica mais adequada, que é o metilfolato. Mas essa forma não está acessível a toda a população. É muito mais cara do que a própria vitamina que é preconizada aí pelo Ministério da Saúde. Então, assim, para mim é muito mais importante a deficiência estar relacionada com o risco do transtorno do espectro autista desses nutrientes do que o excesso. Imagine, por exemplo, onde é que a gente vai ter uma maior riqueza do ácido fólico? A gente vai ter nos vegetais folhosos. Então, quer dizer que comer vegetal folhoso vai trazer risco para o transtorno do espectro autista? Pelo amor de Deus! Claro que não, provavelmente. O que é saudável, você vai ter uma proteção, na verdade. E aí também não adianta chegar e dizer, ah, mas não deve ser o agrotóxico. O Brasil é cheio de agrotóxico mesmo, né? Mas a gente não vai ter como mensurar isso de forma adequada. E, obviamente, o consumo de vegetais folhosos, de frutas, verduras, dos alimentos in natura, eles são muito mais benéficos, apesar dos agrotóxicos, do que os produtos industrializados. Isso é um tempo que discutir. Outro ponto importante é que Boston não é Brasil. Boston, nos Estados Unidos, há... Eu não sei se dá para a gente comparar essa minoria lá de Boston com nossa população em geral. Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, eu tenho experiência aqui no Brasil de avaliar essa população carente, porque minha residência em medicina fetal foi na maior maternidade aqui de Pernambuco, que é o Instituto de Médica Integral, o professor Fernando Figueira. Eu cansei de ver bebês nascidos com meningomialocele, com anencefalia, com espinha bífida, lábio leporrino, que são defeitos da parede anterior, como a gastrosquise e também a alfalocele. Então, vários desses defeitos congênitos, eles estão relacionados à deficiência de ácido fólico. Essa é a nossa grande realidade. É uma população subnutrida. Então, não adianta a gente querer denominar, demonizar, na verdade, um nutriente que simplesmente foi relacionado com uma das maiores medidas de saúde pública em medicina fetal, que é a suplementação de ácido fólico. Eu não conheço nenhuma outra atitude, nenhuma outra suplementação de impacto, até uma medicação que tivesse tanto impacto como teve na redução dos casos de anencefalia e também dos defeitos do tubo neural, particularmente da meningomialocele. Bom, o Brasil também vai ter uma particularidade, especialmente no Nordeste Brasileiro, que foi aquela síndrome da zika congênita e a microcefalia. Eu, sinceramente, acredito que se nós tivéssemos um status materno de uma alimentação adequada, um status social, o Nordeste não seria tão afetado. Tanto é que, incrivelmente, essa síndrome da zika congênita, ela só pegou os nossos estados mais comprometidos, num período de crise social importante. E você não viu tantos casos em outros estados, aqui do Brasil, mais favorecidos, com a qualidade de vida melhor. E, particularmente, aqui teve uma pesquisa que até divulgou que 98% dos casos de microcefalia foi da rede pública, foi da rede pública. E aí você vai ter uma associação entre condição de vida e desenvolvimento de defeito congênito. É lógico que uma pessoa subnutrida vai ter um bebê com maior risco de transtorno do desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor. É claro, isso é a base de tudo. Há muito tempo já se sabe o papel da nutrição no desenvolvimento embrionário, no desenvolvimento fetal. A briga, inclusive, é muito maior contra grotóxicos, contra produtos industrializados, do que contra vitaminas, pelo amor de Deus. Bom, por fim, eu acho que é importante a gente falar sobre essa discussão científica e o paralelo que a gente faz com o fake news e a exposição midiática. Infelizmente, ao meu ver, esse trabalho teve uma exposição midiática absurda. Muita gente saiu defendendo a não administração de ácido fólico ou até a administração apenas em doses menores. Poxa, vocês acham que a população geral subnutrida do Brasil ela vai se beneficiar com apenas 400 microgramas de ácido fólico? Vocês estão se baseando em quê? Nesse trabalho de Boston? Por que não pega um trabalho aqui no Brasil onde é avaliado realmente os níveis de ácido fólico, de vitamina B12, de homocisteína? Ah, porque também não tem dinheiro para pesquisa, né? O país está falido, não tem como fazer nada disso. Então, é mais fácil a gente tirar o raciocínio de um país desenvolvido, né? Como lá nos Estados Unidos, e trazer para a gente, pelo amor de Deus, minha gente, na própria síndrome da zika congênita, o Michel da Saúde, ao meu ver, até de forma acertada, estabeleceu que a suplementação de ácido fólico ela deve ser feita durante toda a gestação. E realmente, o ácido fólico disponível nas farmácias, quando disponível, na verdade, né? É o ácido fólico de 5mg. Entendeu? Não tem por que essa celeumatudar, mas é mais do que 10 vezes a dose. A vitamina D que a gente suplementa hoje, em geral, muitas vezes é uma dose maior também. Entendeu? Pode pegar qualquer polivitamínico na IDR. A vitamina D, a quantidade, era bem baixinha. Se eu não me engano, algo até, sei lá, acho que em torno de 5 unidades. Hoje a gente suplementa 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, às vezes até 7.000, sem problema algum, lógico, monitorizando os níveis de 25 hidroxivitamina D. Mas, poxa, não há população sabidamente que a gente sabe que tem anemia, sabe? Às vezes eu acho que essas pessoas que divulgam o trabalho, nem têm experiência em ler o trabalho, nem leram o trabalho, muito menos a prática. Porque quem tem prática na suplementação de polivitamínico, não vai ter medo do ácido fólico. Eu vou ter medo de quem não suplementa ácido fólico, vitamina B12. Então, assim, eu acho que cabe uma reflexão. E isso é uma opinião pessoal. Eu sei que o nível de evidência aí realmente é baixo, é uma opinião pessoal. Mas pior ainda é você divulgar um trabalho que você não analisou. Como é que você divulga um trabalho que você nem leu? Ah, porque a mídia escreveu isso, deve ser verdade. Caramba, leia primeiro. E aí você vai ver, me diga aí, qual é a representatividade de um trabalho que analisa o status de vitamina nesse período de gravidez e puerpério, mas que dosa após o parto, depois do sangramento importante? Não faz sentido, pessoal. Não faz o menor sentido. E de coração, na hora que tiver um trabalho importante, que diga realmente o contrário, que diga essa associação, pode ter certeza que eu vou escrever também nas redes sociais. Inclusive, essa discussão de ácido fólico foi quando eu comecei a inserir nas minhas redes sociais a parte científica, porque estava ficando chato o pessoal falando um bocado de besteira aí, divulgando um bocado de notícia midiática aí, que de repente podia até atingir a nossa população tão carente. Eu pego e converse com uma pessoa que teve meningo miolocele, ou bebê com meningo miolocele, ou anencefalia, vá convencer que o ácido fólico faz mal, eu quero ver. Entendeu? E aí a gente vai ter que colocar na balança. E aí? Como é que vai ser daqui para frente? Qual é o impacto para a população? Que existe uma forma bioquimicamente melhor do ácido fólico, isso aí é indiscutível. Mas essa mesma forma bioquímica, a gente tem poucos trabalhos na gravidez. Dia desse eu estava pesquisando no PubMed, foram três artigos apenas. Entendeu? Então a gente precisa ter bom senso. E de coração, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não sou ligado a nenhuma indústria farmacêutica, o meu interesse é passar informações de qualidade. E aí é esse o meu principal objetivo, a gente precisa realmente estudar esses artigos de uma forma mais adequada. Você veja um resumo, um resumo do trabalho. Aí me diga, sinceramente, quantos de vocês, por acaso, leram o trabalho? Perceberam que as dosagens foram realizadas depois do parto. Vocês acham que isso não tem importância? Não. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse trabalho, dessa avaliação, dessa discussão de caso. Eu sei que, na verdade, discussão é quando você tem mais gente, é apenas o que eu acho sobre esse trabalho. Mas comente. Eu acho que vai ser interessante tentar responder aí algumas perguntas, se eu souber responder. E de coração, se você quer defender esse trabalho, acha que ele está ok, faça o mesmo que eu fiz, faça uma aula, publique no seu canal do YouTube, sei lá, nas suas redes sociais, porque se você acha que é importante isso, faça. Como eu estou fazendo? Eu não me esquivo dessas discussões porque eu acho que elas são extremamente importantes. É isso. Um abraço a todos. Curtam o nosso canal, se inscrevam, para que a gente possa produzir mais conteúdos. Eu gosto, realmente, eu fico estimulado a produzir mais quando eu tenho um público que gosta, que comenta, que curte, que se inscreve. Isso é muito gratificante, porque a gente faz isso aqui de coração, sem receber nada. E eu quero ter impacto na vida das pessoas, à distância também. Quero ter impacto nos meus clientes, mas eu quero algo mais. Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas, muitas vezes, até de forma indireta, como é o caso, através dessa aula. Um abraço, pessoal. É isso. Fiquem com Deus. Aguardo vocês no Congresso da Abrami, Associação Brasileira de Nutriação Materno-Infantil, que será realizada em São Paulo. em agosto. Inclusive, eu faço parte da Abrami, mas essa palestra não tem nada a ver. Não é opinião pessoal da Abrami, mas, com certeza, este será um tema que terá um espaço lá para discussão nesse Congresso Internacional da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil. Um abraço, fique com Deus, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto